A reportagem sobre uma influenciadora digital, a mulher tem mais de um milhão de seguidores, ela é aqui de São Paulo, ela diz que saiu de casa, foi até o centro para fazer compras, quando dentro do metrô começou a sentir alguma coisa atrás, a bolsa de alguém, sei lá. Ela não quis acreditar no começo o que se tratava, ela foi assediada aí, dentro do metrô e vai abrir a boca agora para contar tudo o que ela sofreu, põe no ar. O desabafo foi feito em uma rede social. Gente, vocês sem noção, eu já até fui com vestido, vestido na uma saia longa, porque eu ia pegar trem, eu já sabia que ia pegar trem, já não fui com roupa escandalosa. Ellen Santana conta sobre uma situação desconfortável no aperto do transporte público. E quando eu estava no vagão, que estava bem cheio, eu senti algo me cutucando também, mas eu achei assim, meu, acho que também deve ser a bolsa, o pessoal de bolsa, então queria acreditar que fosse isso mesmo. A cena evoluiu para o pior. Quando deu aquela esvaziadinha assim, porque estava chegando a próxima estação, eu senti algo molhado, escorrendo no meu bumbum. A influenciadora e modelo de 36 anos sofreu uma importunação sexual. A gente nunca quer acreditar que isso aconteceu, né, no pleno século 21. Então, deu uma acalmada assim, mas ainda continuou. Nossa, tive pesadelo. No dia da importunação sexual, você foi até o Brás, fez compras na região central da capital paulista. Quando terminou tudo, pegou o trem. Já horário de pico, né? Sim, já enchendo cada vez mais. Por volta das 5 da tarde. Isso. E é um momento de terror para as mulheres. É, e o pior é o horário para voltar mesmo. E aí foi o desespero, aconteceu. E aí foi o desespero. No momento, ela não conseguiu identificar o assediador. O constrangimento e o medo foram tão grandes que ela também não pediu ajuda. Peguei uma jaquetinha que estava na bolsa, amarrei assim por cima, desci na extensão que nem ia descer, peguei um táxi, que eu não quis nem pedir, nem esperar. Peguei o táxi e vim para cá direto nos meninos. Ellen foi para a casa dos assessores. Ligou para a família para contar sobre o ocorrido. Foi quando descobriu que a própria mãe já passou pela mesma situação. Não é a primeira vez que Ellen se sentiu violada no transporte público. Chegou a minha estação, eu desci. Quando eu desci, estava um monte de gente seguindo o caminho, né? E ele vindo atrás de mim, tipo, esperando para ele ficar atrás de mim. Quando ele foi para o lado que eu ameacei aí, eu virei para o outro lado. Aí eu meio que dei um perdido nele. Ela recebeu inúmeras mensagens de apoio e também relatos de outras vítimas. Aqui, uma mulher fala sobre a sensação de insegurança. Diz que vai todos os dias de costas para a porta para não correr o risco. Já aconteceu várias vezes. Eu vejo casos de mulheres, não eu. Homens sentando perto, passando a mão, sem respeito nenhum, assim, ou até falando alguma coisa. Principalmente no horário de pico acontece muito. Eu já vi vários casos. Parece que a gente que fez algo de errado, né? Que não eles. A gente não pode andar com a roupa que quer. A gente tem que andar toda coberta por conta disso, sabe? Então, é bem triste. São Paulo disse que lamenta o ocorrido e que orienta que a vítima registre boletim de ocorrência para que o caso seja investigado. Agora vem aqui. Essa mulher falou que ela não pode andar com a roupa que ela quer, porque tem gente que vai assediá-la. Eu quero falar uma coisa aqui para os homens que pensam assim. Porque tem gente que às vezes diz, mas também, olha lá, a roupa que a mulher vai, é claro que vai dar besteira. Então, para quem pensa assim, só raciocina aqui comigo. Você já ficou sabendo que no Oriente Médio tem muitos estupros? Aliás, tem mais do que aqui. E as mulheres que usam buca, só tem o olho para o lado de fora, elas são estupradas? O que eu entendo com isso? Que o problema não está na roupa de quem veste, mas no olho de quem vê. É ou não é? É o cara que olha para uma mulher e pensa que pode fazer o que ele quer. Então, a culpa não é da mulher que está colocando a roupa que ela quer. Mas o cara que, infelizmente, continua insistindo em fazer esse tipo de patifaria e só vai parar quando houver denúncia.